É que agora de pouco você falou assim Eu tenho um compromisso, vou sair daqui Pra um programa Por isso que eu perguntei Você entendeu? Porque agora de pouco Tua mente é poluída Não é poluída, cara Eu presto atenção nos detalhes Agora de pouquinho, a gente fica até meia noite Eu brinquei e você, não, não, tem um programa Eu saí daqui, eu vou pra um programa Eu olhei assim Nossa A gente tá aproveitando as oportunidades A internet é desse jeito Você fala que vai pra um programa de TV A internet não vai se prostituir Ainda bem que eu consertei Por isso que eu entrei nesse assunto, tô livrando a tua Você me deve essa E aí as velhas chegam mesmo e... Chega, cara E você nunca fez uma velha feliz, cara? Eu não Acho que quem faz velha feliz é asilo Não, o asilo é lugar de tristeza Não, ele está super bem Já foi em vários asilos Não, brincadeiras à parte, né, cara? Mas assim Meu, eu acho que a sua vida mudou da água pro vinho, assim